olá pessoal eu sou a maria do canal maria artes e culinária e como é que vocês estão espero que vocês estejam todos muito bem gente e hoje como eu prometi pra vocês essa semana eu farei receitas e dicas de coisas que você pode estar usando na páscoa receitas de comidas que você pode estar fazendo na páscoa peixes de várias maneiras bolos tudo ligado na área do peixe que geralmente nessa época a gente gosta de comer mais a carne branca né que é a carne do peixe então eu vou estar trazendo vários tipos de receita assim como também sobremesas vou estar trazendo várias coisas para vocês e no meio dessas receitas eu também vou estar trazendo novas decorações que vocês podem estar usando para colocar o chocolate os ovos que eu vou estar ensinando para vocês hoje eu vou estar fazendo o primeiro vídeo com um coelhinho olha gente hoje vou estar trazendo esse coelhinho aqui de pirulito feito de chocolate recheado com brigadeiro que vocês podem estar usando para presentear a quem quiser as crianças geralmente adoram ganhar coisas assim de coelhinho né então eu vou estar dando uma ideia para vocês uma dica para vocês eu vou estar ensinando vocês como fazer esse coelhinho de chocolate recheado para estar dando de presente para quem vocês quiserem gente então vamos partir para uma receita mas antes da gente partir para receita antes que eu esqueça não esqueça de se inscrever lá no canal deixar o seu like para que o youtube saiba que vocês estão gostando ativar a notificação para assim que eu postar esse vídeo vocês receberem logo e poderem estar aprendendo a fazer essas coisas deliciosas que eu vou estar passando para vocês e agora vamos partir para o nosso vídeo a gente está fazendo esse coelhinho de chocolate eu primeiro vou estar fazendo aqui um brigadeiro mas eu quero fazer um brigadeiro bem cremosinho então para isso eu vou estar usando chocolate em pó esse aqui pode ser o achocolatado mesmo gente eu vou estar usando esse aqui chocolate chocolate ou pode ser o chocolate normal vou estar usando aqui creme de leite leite condensado e uma colher de sopa de manteiga é a primeira coisa que eu vou estar fazendo vai ser isso aqui e para a gente fazer esse choque esses coelhinho de chocolate gente eu comprei essa barra de chocolate aqui que eu adoro essa barra de chocolate esse chocolate é o leite não estou fazendo propaganda da marca não mas eu gosto muito dessa marca aqui esse chocolate aqui é muito gostoso então eu comprei essa barra aqui porque eu quero estar fazendo muita coisa gostosa para vocês barra de chocolate vamos fazer o nosso brigadeiro para depois a gente poder continuar com a etapa para o nosso coelhinho então vamos lá para o fogão fazer o brigadeiro bom então pra gente começar o nosso brigadeiro com o fogo desligado agora a gente está desligado primeiro a gente tem que colocar os ingredientes que se então pode queimar o chocolate alguma coisa então primeiro assim vamos colocar aqui a manteiga a colher de sopa de manteiga que eu falei para vocês vamos estar colocando o leite condensado e vamos colocar também o chocolate olha eu vou colocar aqui duas colheres de sopa de chocolate essa minha colherzinha é uma colher de sopa gente pelo tamanho dela você já vem né então eu gosto muito dela trabalho muito com ela é verdade gente você vai ver bastante vídeo com essa colherzinha eu amo essa minha colherzinha aqui ela é minha paixão e por enquanto é só isso gente agora nós vamos fazer o nosso brigadeiro o creme de leite eu só vou usar depois para poder deixar ele ficar bem cremosinho porque eu não quero que o brigadeiro grosso eu quero que o recheio fique bem cremoso então agora sim agora eu vou acender o fogo eu vou ter que usar o fósforo porque o meu fogão está desligado da tomada gente então agora vai ter que ser o fósforo olha agora a gente mexe misturando tudo até ele formar e vamos mexer até ele ficar um brigadeiro bem consistente aí a gente vai acrescentar o nosso creme de leite bom gente olha ele já tá aqui no ponto de brigadeiro tá vendo tá bem consistente ó tá soltando da panela ó tá vendo ele já chegou no ponto do brigadeiro então o que eu vou fazer agora eu vou colocar um pouquinho de creme de leite que eu quero que ele fique bem cremoso mas não é tudo gente você não precisa colocar uma caixa de creme de leite não você vai colocar um tanto só para ficar cremosinho e eu vou colocar ele para esfriar se quando ele esfriar eu sentir que ele endureceu muito aí eu coloco mais um pouquinho de creme de leite eu quero que ele fique cremoso não quero que ele fique muito duro bom gente então olha o brigadeiro já está pronto ali eu botei para esfriar lá no bolo ali ali atrás esfriando e eu também já coloquei gente uma panela com água quente ó vocês estão vendo saindo fumaça porque nós vamos derreter o nosso chocolate ali como se fosse em banho maria só que você tem que colocar numa panela aqui a cambuca fique em cima não pode deixar sair vapor por aqui gente se o vapor sair por aqui ele vai entranhar no chocolate e aí vai desandar tudo tem que ser uma cambuca que não passe o vapor quando eu colocar ali vocês vão ver e o nosso chocolate nós vamos estar cortando ele assim olha em pedacinhos vamos vir aqui vamos cortar pedacinho de chocolate que você vai trabalhar olha você corta ele assim porque ele vai derreter rapidinho gente olha a gente corta vários pedacinhos é ele tem que ficar em temperatura ambiente não pode colocar o chocolate na geladeira nem no freezer porque estão eles vão endurecer e aí ele perde toda a potência todo o gosto dele todo o sabor não é muito bom não gente deixa o chocolate sempre em temperatura ambiente vocês podem ver que antes a gente compra eles ficam lá na prateleira verdade e não é caro gente olha vale muito a pena se você puder faz aí na sua casa porque você vai estar economizando muito gente olha eu paguei nessa barra de chocolate aqui 23 reais né filha foi 23 um quilo de chocolate ao leite e olha como esse chocolate é cremoso gente olha só quando eu estiver cortando aqui olha minha filha vai aproximar bem para vocês verem olha só agora eu vou colocar ele aqui viu que eu falei pra vocês tem que ser uma vasilha assim gente olha aqui uma panela que quando você coloque fique vedado se você quiser também pode estar derretendo no micro ondas só que você tem que olhar o tempo certo e você tem que ficar de olho porque se então o chocolate pode queimar gente então não dê bobeira se for colocar no micro onda preste bastante atenção eu gosto de derreter assim porque eu acho mais seguro porque se eu quiser eu posso deixar ele aqui derretendo e fazer outra coisa que não vai ter perigo nenhum dele queimar porque ele vai só ficar derretendo mesmo então agora ó vou deixar ele aqui no vapor ele vai ficar esquentando a vasilha e vai começar a derreter aí quando ele estiver derretidinho eu vou mostrar pra vocês como é que ele ficou bom gente então olha nosso chocolate já tá todo derretido olha então agora eu vou começar aqui a preparar o nosso chocolate olha eu já peguei aqui um aqui botei que é pra adiantar vou colocar agora no outro coelhinho ele tem uma aberturinha aqui pra colocar o palito gente eu já cortei aqui os quatro palitinhos olha já estão aqui cortados os quatro palitinhos pra fazer o nosso peroletinho mas primeiro eu tenho que fazer as camadas eu só coloco o palito depois pronto agora vocês vão ver o que eu vou fazer olha agora a gente pega ele faz assim ó tá vendo que é pro chocolate entrar em a todo e a gente volta aqui com o nosso chocolate e viramos a nossa cambuca aqui ó a gente dá umas batidinhas tá vendo que é pra cair o excesso de chocolate ó tá vendo como é que a gente tira todo o excesso de chocolate e agora eu vou fazer assim olha vou limpar aqui por volta todo o excesso que tem aqui e agora eu vou levar ali pro congelador deixar ele ficar ali um tempinho pra ele poder endurecer quando você vê aqui na parte de baixo meio embaçado é porque ele já tá durinho gente então vamos lá colocar agora no congelador olha a gente faz o mesmo processo tem que fazer duas vezes porque assim então fica uma casca muito fininha então a gente faz isso ó você dá duas camadas vocês veem que eu derretei o chocolate ó derreti ele ainda tá aqui cremosinho olha vamos fazer o mesmo mesmo processo de novo gente bate de leve pra poder não quebrar de baixo é só pra poder encorpar viramos aqui de novo olha vamos dar uma leve batidinha e vamos levar lá pra gelar de novo só que vamos fazer aquele mesmo processo a gente tira sempre o excesso pronto e vamos levar lá pra gelar de novo bom gente olha só ele agora endureceu de novo olha viu como ele fica embaçadinho por baixo mas quando você tira ele daqui ele fica bem brilhoso então agora vamos tá colocando o recheio ó aqui tá o brigadeiro que eu falei pra vocês que eu quero ele cremosinho mas nós colocamos até uma certa camada porque o resto nós temos que completar com o chocolate mas olha nós vamos rechear o nosso coelhinho todinho de brigadeiro ó o brigadeiro tá bem cremoso ó vocês podem ver que ele tá bem cremosinho o brigadeiro acompanha aí gente o canal que vocês vão ter muita novidade eu vou tá trazendo muita coisa diferente pra vocês muita receita gostosa eu vou tá trazendo bastante ideia que vocês podem estar usando na páscoa eu quero poder ajudar vocês assim como eu também me ajudo gente porque eu faço todas as chocolates daqui de casa sou eu que faço eu faço os ovos pra dar pra minhas filhas decoração pra dar pra alguém eu sempre faço aqui em casa elas amam esse ovo de colher então eu sempre tô fazendo todo ano pra elas e vou tá ensinando pra vocês também como é que eu faço tá vendo nós não podemos colocar o recheio meio até muito em cima porque se então olha tem que deixar assim sempre pra poder a camada do chocolate pegar porque se então não vai pegar a camadinha do chocolate gente então a gente coloca o brigadeiro olha espalhando em todas as partezinhas do chocolate ó todas elas aqui tem brigadeiro qual é a criança que não vai adorar comer um coelhinho desse assim todo recheado com brigadeiro cremoso quem é que não vai gostar gente até adulto gente se você fizer eu vou tá ensinando pra vocês caixinha que vocês podem estar colocando bombom também vou tá ensinando pra vocês bombons também vou tá fazendo os bombons recheados pra vocês aprenderem vou tá ensinando também a fazer a embalagem a gente vai aprender a fazer vou ensinar você a fazer a embalagem pra gente colocar o ovo de colher então agora olha nós já recheamos tudo aqui com o nosso brigadeiro agora eu vou tá colocando o palito gente agora chegou a hora da gente colocar o nosso palito olha eu vou colocar o palito em todos eles e vou tá completando com o nosso chocolate olha só e a gente coloca o chocolate até em cima agora a camada do chocolate vai ficar mais grossa então o palitinho que suja é até o palitinho aqui tá querendo comer chocolate também então olha a gente coloca aqui ó pode dar uma balançadinha pra poder entrar bem se por acaso passar algum pedacinho de chocolate assim pra fora vocês não esquecem não porque na hora que a gente tira de lá a gente pode estar ajeitando então não esquente porque dá pra vocês ajeitarem bom gente olha só nossos coelhinhos já ficaram prontos esse aqui gente eu tirei e tava ajeitando ele aqui ó cortando aqui eu falei pra vocês a rebarba que fica olha é só a gente cortar olha como ficou lindo gente olha lindo certinho olha só você pegar essa tesoura aqui é a tesoura de cozinha mesmo eu fui cortando ela ó tirando os excessos ficou lindo ficou direitinho e aqui na hora de soltar gente é só você levantar fazer assim ó levanta um pouquinho assim que olha como ele solta com facilidade olha tá vendo então agora eu vou estar ajeitando esse daqui gente olha só mostrar pra vocês como foi que eu fiz olha eu pego a tesoura ó e com a tesoura eu vou cortando o excesso todinho que ele tem todo o excesso do coelhinho vai saindo com a tesoura vocês não precisem cortar rente gente porque pode ficar um pouquinho não tem nada vai ver não isso não tem nada ó foi assim ó tirei todo o excesso que tinha no coelhinho de chocolate deixei só a beiradinha que é pra fazer a decoração dele e acabou gente e agora eu vou estar ensinando pra vocês uma maneira de vocês poderem estar decorando fazendo uma embalagenzinha bonita simples pra vocês darem pra alguém gente mas entre lá no canal e acompanhe porque lá eu vou colocar umas ideias melhores bom e agora eu vou estar mostrando pra vocês aqui uma ideia pra vocês podem estar colocando fazendo um período de vocês mas entre lá não esqueça de acompanhar o nosso canal lá que eu vou estar trazendo muito mais ideias pra vocês lá de decorações de embalagens que você pode estar usando pra colocar as receitas que nós vamos estar fazendo aqui de páscoa eu tive essa ideia aqui eu tinha esse saquinho aqui que eu comprei pra justamente pra gente fazer várias decorações olha então eu peguei o saquinho peguei o papel de isopor que eu tenho ali velho uma placa de isopor que sobrou ali de decorações cortei esse pedaço aqui dela olha é o pedaço que cabe certinho aqui no saco é a mesma largura que no saco enrolei aqui um papel laminado que tá ali ó papel de papel de alumínio olha o papel de alumínio aqui aqui é um papel de alumínio enrolei aqui pra poder ficar dejeitinho né ficar limpinho e eu vou estar colocando os pirulitinhos tudo enfiado aqui gente vou botar os quatro pirulitos enfiado aqui então primeiro eu vou estar colocando aqui ó isso é uma ideia que eu tô passando pra vocês só pra vocês não tem muito gasto vocês podem estar fazendo essa ideia aqui ficou legal eu gostei muito perguntei a ideia da minha perguntei a opinião das minhas filhas elas também acharam que ficou legal então agora nós vamos fazer o que nós vamos estar colocando aqui o chocolatinho então gente eu vou pegar vou fazer um furinho aqui olha com isopor aqui eu vou furar aqui com o mesmo palito que eu usei pra ali que é o palito de algodão doce que eu uso eu cortei pra botar aqui e a gente vai estar colocando aqui todos esses chocolatinho olha olha só eu vou enfiar todos eles aqui assim direitinho falta mais um ainda eu vou estar colocando ele inclinadinho pra poder caber os quatro aqui em vez de a gente botar assim reto a gente bota eles inclinadinhos porque aí vai caber os quatro aqui tranquilo vou furar o último aqui e olha só como ficou gente olha eu coloquei eles todos inclinadinhos deu pra ficar os quatro aqui e a gente agora vem com um lacinho olha isso aqui é um lacinho eu já comprei esse lacinho pronto já tinha ele guardado ali de decoração aproveitei pra estar mostrando pra vocês mas vocês podem estar fazendo o laço do jeito que vocês quiserem esse lacinho aqui eu comprei ele foi um real na papelaria aí vocês podem estar usando o que vocês quiserem a gente não precisa ser esse laço aqui é que eu estou aproveitando que já tinha ele então vou estar colocando ele mesmo olha aí a gente amarra aqui esse laço fechando nosso saquinho damos um vamos dar um laço aqui ficou lindo e olha só como ficou gente olha uma ideia simples que você vai poder agradar muita gente e pra ficar mais bonitinho ainda aqui na frente eu tenho aqui uns coelhinhos que eu cortei eu fiz xerox pra cortar pra gente fazer a decoração eu vou estar fazendo o que gente eu vou estar passando aqui um pouquinho de cola e vou estar colando esse coelhinho aqui na frente da nossa embalagem que vai ficar mais lindo ainda então vocês olhem só uma coisa rápida que você pode estar fazendo aí aproveitando olha eu vou colar aqui com a cola PVA vai demorar um pouquinho pra colar mas vocês já vão ter ideia do que fazer tá vendo e pra que ela fique mais segura a cola mais rápida eu vou estar colocando aqui um pouquinho da cola instantânea que aí ela vai ajudar a ela poder colar mais rápido vamos colocar assim nas pontinhas só gente vou colocar aqui aqui ó só assim na pontinha pra poder ajudar a colar mais rápido enquanto a cola aqui faz o efeito vou pegar aqui pretinho porque vocês sabem que essa cola é danada né então agora eu vou colocar aqui tá vendo e olha só que coisa mais linda gente olha só olha que ideia linda gente eu achei essa ideia linda quem é que não vai gostar de ganhar um chocolatinho assim do jeito que as coisas na rua estão caras se a gente puder aproveitar e soltar a nossa imaginação e aprender a fazer as coisas em casa é muito bom gente isso aqui dá até pra você vender dá pra você ganhar até um dinheirinho fazendo uns chocolates assim ó numa embalagem que não foi cara custou pouco e tem um chocolate super delicioso aqui dentro e ainda recheado gente então o que vocês acharam na minha ideia? lindo não ficou linda gente? olha só aproveitem e façam aí acompanhar pra vocês poderem estar vendo mais vou trazer muito mais ideia pra vocês vou trazer o ovo também de colher vou trazer o ovo comum também com coisas dentro vou trazer uma opção de ideia pra vocês que vocês vão estar aproveitando pra páscoa e receitas também gente a sua sexta-feira santa aquele peixe delicioso que você pode estar preparando e se você não puder fazer o peixe gente entra lá no canal que tem macarrão com sardinha que eu fiz muito gostoso e depois do meu eu vou estar ensinando uma outra receita pra vocês que é barata que vocês não gastam muito tem um bolo de sardinha também que pode estar aproveitando pro lanche da tarde ou pra comer no domingo qualquer dia que vocês queiram gente então esse foi o meu vídeo de hoje pra vocês espero que vocês tenham gostado dessa ideia e que vocês façam aí até o próximo vídeo beijos e tchau